Em 2016, o número de casos de câncer de mama no Brasil deve chegar a 58 mil. Serão 5.500 só no Rio Grande do Sul. A doença é a primeira causa de morte entre mulheres de 15 a 49 anos. Esses números mostram a importância do Outubro Rosa, um movimento que tem o objetivo de estimular a população a fazer os exames que detectam o câncer de mama. Quanto antes a doença for descoberta, melhor. No final de 2012, Beatriz recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. E então, quando o momento mais difícil passou, o sentimento foi de gratidão. Hoje, ela é voluntária no grupo de apoio do Hospital Conceição. Quando eu cheguei aqui no hospital, eu encontrei um grupo de apoio que conversou comigo, que me disseram que elas também já tinham feito tratamento. O grupo de mulheres voluntárias busca passar adiante a importância da prevenção. Quando o câncer de mama é descoberto no começo, a chance de cura pode chegar a 95%. A prevenção é de duas maneiras. Uma delas é a mamografia, que é o mais eficaz, que toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer. E aquelas mulheres que têm o risco familiar do câncer de mama, elas devem começar a sua mamografia 10 anos antes daquele familiar que teve câncer de mama. Uma outra maneira de prevenção é o autoexame, que ainda é importante, que a mulher deve fazer todos os anos após a menstruação. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência no país, com 92 casos a cada 100 mil mulheres por ano. Obesidade, filhos depois dos 30 anos e o fator étnico são alguns fatores de risco. Mas o principal é a hereditariedade. O tratamento inclui a retirada parcial ou total da mama. Mas a reconstrução mamária com prótese de silicone é um direito garantido em lei e realizado através do SUS. Todo o tratamento é 100% coberto pelo SUS. Tanto a cirurgia quanto a reconstrução, quando necessária, né? A reconstrução mamária. Como todas as drogas químicas ou até a radioterapia, todas elas são 100% cobertas pelo Sistema Único de Saúde. E o incentivo à busca do direito da reconstrução mamária será o tema da caminhada do Grupo de Voluntárias do Conceição, que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã, com saída em frente ao hospital.